Quando falamos em cientistas, em quem você pensa? Talvez Albert Einstein, Thomas Edison ou até Newton. Mas, e se eu pedisse para você pensar em algum cientista brasileiro? Uma pesquisa feita pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos mostra que 93% dos brasileiros não conseguem citar o nome de um cientista de mesma nacionalidade. Também conseguimos perceber que pouco sabemos das mulheres na ciência. A história é cheia de cientistas, inventoras e pesquisadoras, muitas vezes pouco conhecidas. E não, mulheres nesse ramo não é recente. O primeiro registro foi há quase 5 mil anos atrás, com uma médica egípcia que cuidava de faraó. No final, existe até uma lenda grega sobre uma mulher chamada Gnótse, que se disfarçava de homem para estudar medicina. No final, ela foi desmascarada e culpada por corrupção moral, mas isso fez com que as mulheres fossem autorizadas a estudar medicina naquela época. Por muito tempo, as possibilidades femininas na ciência eram enfraquecidas devido a vários fatores. Mas, nos séculos 16 a 19, com o Renascimento, Evolução Científica e o Iluminismo, isso começou a mudar. Mulheres passaram a ter posições de destaque, mesmo sendo exceções. Cada vez mais, mulheres passaram a entrar no ramo científico, mesmo que fosse difícil, pois naquela época, muitas famílias proibiam mulheres de estudarem ou atuarem profissionalmente. Ou muitas que atuavam tinham seus conhecimentos de estudos subestimados, seus trabalhos roubados e sua participação era diminuída. Por exemplo, apenas agora as programadoras da NASA tiveram seus trabalhos reconhecidos. No Brasil, o processo foi similar, embora mais lento. E já que agora entendemos um pouco sobre a participação feminina nesse ramo, existem muitos nomes de cientistas brasileiros que mereciam destaque. Mas falaremos apenas de três. Carolina Hortembrade, nascida no interior de Goiás, diz que sua paixão pela química medicinal começou logo após se graduar na UFG, decidindo fazer o mestrado na USP, com uma orientadora especialista, que ao ver seu desempenho, a indicou para o doutorado direto, antes mesmo de terminar seu mestrado. Há quatro anos, ela focou na busca de terapias eficazes para o tratamento de lesmaniose, doença causada por protozoários. A OMS até comentou que é uma doença que afeta principalmente indivíduos de baixa condição socioeconômica e geograficamente marginalizados e está presente em cerca de 90 países. O objetivo da cientista é a descoberta de novos fármacos, que são os princípios ativos dos medicamentos, para essa doença considerada negligenciada, principalmente pelo desinteresse das indústrias farmacêuticas em promover pesquisas na área. Foram esses fatores que motivaram seu estudo e ela até disse É urgente a descoberta de fármacos mais eficazes, seguros e com preços acessíveis para esses pacientes. Carolina já identificou moléculas promissoras. Sua pesquisa também busca desenvolver os chamados fármacos multi-alvo. Princípios mais inovadores por atuarem em mais de um alvo, evitando o desenvolvimento de resistência ao medicamento e tornando a terapia mais eficaz. Em 2014, foi uma das vencedoras do Para Mulheres na Ciência, o único programa brasileiro dedicado a mulheres cientistas, realizado pela L'Oreal em parceria com a Unesco, e a Academia Brasileira de Ciências com um projeto notável sobre o tratamento de lesmaniose. Maiana Zatz, nascida em Israel em 1947, chegou no Brasil em 1955. Desde sua infância, gostava de biologia e isso a levou a cursar essa matéria na USP. Ela teve seu primeiro contato com genética humana no estágio e quando formada. Iniciou trabalhos genéticos com famílias portadoras de doenças neuromusculares, se tornando mestre em genética em 1970. Ela é uma cientista respeitada com a descoberta de alguns genes importantes em seu currículo. Devido a precariedade brasileira quanto ao tratamento de doenças musculares, ela resolveu fundar a Associação Brasileira de Distrofia Muscular, cuidando de pessoas que tinham esse grupo de doenças genéticas, que causam fraqueza progressiva e perca de massa muscular. Um grande feito de Maiana, junto com Maria Rita Passas Bueno e Eloísa de Samoreira, foi o mapeamento do gene responsável pela síndrome de Noblosch, distúrbio genético raro que apresenta graves problemas de visão e geralmente um defeito no crânio. Seus feitos foram tão significativos que Maiana ganhou o prêmio de Alta Schmidt, conferido pela empresa Fênen para destacar personalidades que promoveram o desenvolvimento do setor da saúde brasileira, entre muitos outros prêmios que ela recebeu, como o prêmio Cláudia e o prêmio Rotary. Johanna Doberajne, nascida na antiga Tchecoslováquia, em 1924. Após a morte de sua mãe em um campo de concentração, sua família continuou sofrendo perseguição. Foram expulsos do país, seu pai foi embora de Praga com o irmão de Johanna e ela foi para a Alemanha com sua avó, deixando as cidades de sua infância, onde acompanhava seu pai nas aulas de química que ele lecionava na universidade local. Sua vida não foi fácil, ela virou uma operária rural, tendo seu primeiro contato com a agricultura para conseguir se manter e manter seus avós. Talvez, inspirada pela força e a educação que sua mãe a deu, ela decidiu contrariar as convenções de gênero e se matricular no curso de agronomia na Universidade de Munique, curso que era majoritariamente masculino. Custeando seus estudos e se preparando para as provas práticas do seu curso, trabalhando em um campo, foi na faculdade que conheceu seu companheiro de longos anos e decidiu o caminho que iria trilhar. Desembarcando no Brasil, seu diploma em mãos e sendo contratada pelo Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícola do Serviço Nacional de Pesquisas Agronômicas, Foi aqui que Johanna disse que aprendeu a fazer ciência. Desde o início, sempre se dedicou à microbiologia do solo, a área que lhe deu destaque. Entre 1963 e 1969, poucos cientistas acreditavam que a fixação biológica do nitrogênio poderia competir com fertilizantes minerais. Johanna proveu o contrário com seus estudos, sendo esses seus principais trabalhos, mostrando a habilidade que alguns micro-organismos têm de metabolizar o nitrogênio atmosférico, transformando-o em um produto que as plantas são capazes de absorver. Suas pesquisas fizeram com que os custos de produção de soja diminuíssem, podendo oferecer preços competitivos no mercado internacional. Como resultado, o Brasil alcançou o segundo lugar como produtor mundial de leguminosa. Suas pesquisas continuaram e ela descobriu umas 9 espécies de bactéria que se associam a gramíneas e fixam nitrogênio. Seu pioneirismo e a dedicação à pesquisa renderam mais de 500 publicações ao longo de quase 50 anos de carreira. Renderam também prêmios como Bernardo José, da Unesco, e de Ciência e Tecnologia do México. Os títulos da doutora Honoris Causa, concedidos tanto pela Universidade da Flórida, quanto pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e sua nomeação como membro da Academia de Ciências do Vaticano pelo Papa Paulo VI. É verdade que ao longo da história da ciência é possível perceber uma significativa desproporção entre a atuação feminina e a atuação masculina no desenvolvimento e no registro de processos históricos de constituição da ciência. As mulheres foram pouco citadas ou eram raras exceções, aparecendo apenas como coadjuvantes. Devemos valorizar a atuação feminina na ciência, pois foi difícil transpor as barreiras e quebrar paradigmas, assumindo esse papel na sociedade científica.